Vamos capturar esses humanos Olha, só alguém usou um voar aí Pra gente poder enxergar alguma coisa Aqui ó Peguei, ah quase Quase, passou perto Ih, já pegaram ele Boa amigão, isso aí Vou dar uma voltinha aqui Opa, aí ó Já era, já era, já era Ah, tô tentando pegar Deixou sair, peraí Porque ele carregou aquela rede É sinistra pra nós Ele pode capturar nós Aí ó, vou pegar Foi Ah, me acertou Não, eu vou ir longe Consegui sair Caraca, que habilidade a minha Tá, ele tá lá Vamos tentar pegar ele, bora, bora Vou pular aqui pela floresta Pra tentar despistá-lo Aí Ah, já era O cara pegou aí Boa, boa, boa É isso aí que você recebe Por enfrentar os dinossauros Tá, deixa eu ver Ali tem um humano que eu tô vendo Ali, bora, bora, bora Aí, peguei Não Caraca Passou muito perto Como é que não pegou? Tá, esse aqui ó Ó, ó, ó Errou Outra vez Ah, de novo Tá, mas tudo bem Ali, ele tá desprevenido Errou Ah, quase peguei Caraca, tá difícil, galera Tá difícil Olha só Ele ali foi pego Isso aí Boa, boa Já era Caiu lá embaixo Se foi Ó, outro foi pego E outro foi pego? Não Mas quase Aí, aí, aí Aí, peguei Ah, passou perto Bora, bora Ah, não Fui pego Já era Não estava dando muito certo ali A nossa caça com piteira Então vamos com o Dilinho agora Aí, toma veneno Dá uns veneno aí Toma mais veneno Aí, ó Mordei Pegar por trás aqui, ó Ó, ó, ó Aí Ah, foi levado Não, não, não Consegui me salvar Aí, mordi Vai, vai, vai Aí, peguei E mordi Ah, não Ah, ah, ah Aí, já era Consegui Eliminamos Beleza Tudo bem que não fui eu Mas eu dei assistência Bravo Agora eu preciso recuperar Urgentemente Aí, vamos comer Bora, 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 bora Pronto Vamos lá, Dilinho Vamos capturar a galera Tá ali em cima Que isso? Vocês viram? Saiu voando longe Vou tacar veneno Tacar veneno Bora, 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 bora Aí, ó Toma Eliminei Trabalhei a equipe Ah, aqui Fogo 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 Foge, foge Foge Corre ali Vamos recuperar Antes que eu caia no chão Falecido Aí, consegui Beleza Consegui escapar Do fogo Consegui me alimentar Vou voltar pra batalha Ah, a gente tá se dando melhor agora Do Dilophosaurus É verdade Ali, ali, ali Tô vendo, tô vendo Bora, bora, bora Ah, já era Nossa O pessoal aqui é agressivo Que tanta violência Vamos lá Vamos com o Carnotauro Ali, ó Tô vendo Vou dar bem no meio, ó Bem no meio Aí, atropelei Não Não Que burro Dá zero pra ele Voltamos aqui Como se nada Tivesse acontecido Bora lá Ó, tô vendo ali, ó O nosso amigo Tirando só no Rex Com a carapaça Tá lutando contra Ih, consegui eliminar Boa Passou aqui do meu lado Que eu vi Será que ele já foi pego? É, já foi pego Bora Ah, toma Toma Minha cabeça Opa, opa Opa, peraí Tô tomando bala demais Vamos se afastar Pronto Caraca Quanto tiro eu tomei ali, ó Sinistro Aí, vamos recuperar Mais um pouquinho Aí Já era Dá pra correr agora Bora Pegando impulso Bora lá Bora pegar impulso Aí, ó Toma No meio da galera Aí Toma essa Toma essa Quase Ó, já dei assistência Ah, velho Ele me acertou Tudo bem, tudo bem Pelo menos Ele tá quase sendo eliminado ali O Raptor tá tentando pegar ele Ih, chegou o cara do fogo Bora Bora, bora, bora Toma Toma Eliminei Beleza, perfeito Aí, ó Mais um pra conta Bora Na verdade eu deveria recuperar, né É Ali, tô vendo eles, ó Ó, ele me viu já também Vem tranquilo Vem tranquilo Ia, apassou Tomei dois tiros O pessoal tá agressivo Vamos correr Vou aqui, ó Aí Toma Aí, eliminei Eliminei Ih Dei uma passada aqui E consegui fugir Ah, não Não Aí, consegui fugir Caraca 20 de vida 20 de vida Consegui escapar aqui Isso que eu passei no meio Com pouca vida ainda Pra vocês verem E consegui eliminar um ainda por cima Muito bom Excelente Tudo está acontecendo Como eu previ Aí, só temos aquela rateadinha lá De ter caído do precipício Mas tudo bem Ninguém viu nada Bora agora Vamos seguir reto Aqui, vamos de novo Bora, 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 bora Aí, passei no meio Passei no meio E passei no meio Acertei três já Vou voltar agora Aí, pronto De novo, de novo Eliminei um Ah Quase Vou passar de novo ali Bora Aqui é que nem um caminhão Aí, eliminei mais um Eliminei Não, não eliminei Mas pelo menos Eu tirei bastante vida Caraca Tamo indo muito bem Toma Tô mordido Tô mordido Opa, opa Vamos fugir Porque eu tô com pouca vida agora Vamos recuar Ganhamos assistência Porque o nosso amigo Conseguiu eliminar ele Obrigado, amigo Aí, estamos cansados E vamos voltar aqui Caraca Nós estamos indo muito bem Muito bem mesmo Aí, mais um pouquinho agora Recuperar O bom que tem essa carcaça Aqui do lado Que daí a gente pode Entrar ali no meio Atacar Voltar aqui E recuperar Estamos indo muito bem Tá, vamos correr aqui E tentar achar mais humanos Segue por aqui Opa E aí, tirando só no Rex Deu osso Beleza Tô só até passar Ali em cima Ai Toma Dei bem no meio do cara Toma Eliminei Banda no outro ali Aí Caraca Ah, quase Não Agora eu fui ruim E fui levado Adeus Toma essa aí Caiu Eliminado Vamos voltar pra ação Bora Vamos atravessar aqui Ali, ó Tô vendo que o meu amigo Precisa de ajuda Calma aí que eu tô chegando Cavalaria tá chegando aqui Cavalaria tá chegando Aí, vamos dar meia volta Aqui, 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 aqui Toma Já era Aí, um foi eliminado Só falta o outro Toma 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 Ah, já Toma Ah, velho Não consegui dar rabada Aí, vai ser devorado agora Toma O cara tomou uma rabada na cara E desmaiou pra sempre Bora, bora, bora Toma Aqui, ó Vou pegar ele Aí Acertei E acertei Não Toma Toma Ah, não consegui, velho As duas rabadas que eu dei Não deram Efeito nenhum Você não tem ódio suficiente Vamos de... Aqui, ó Com esse aqui É um outro bem forte Vamos com ele É estilo dilo, né No caso Vou tacar os veneninhos já aqui Botar os venenos verdes Bora, bora aqui por cima Eu vou tentar dar a volta E ir aqui em cima Que é onde eles se reúnem Geralmente Aí tentar tacar os venenos Opa, opa Tem umas bombas aqui Vocês viram? Toma veneno Ui Não Ah, eu tava olhando pro cara ali Foi atacado e se prevenido Bora lá Chega de brincadeira Vou mostrar quem é que manda aqui Estamos com o nosso raptor Peraí Será que aqui tem alguém? Não Foi devorado o cara aliás Aí, aí, aí Toma Não pegou, velho Não pegou, velho Ah, não Mas ele vai cair pelo menos na garra Aí, ó Derrubamos Cara, muita gente em cima dele Peraí Bora, bora, bora Aí, ó Vamos pra cima Ah, tá de costinha Ah Caraca Eu tomei 30 mil tiros agora Estamos vivos novamente Vamos ver Por aqui, será? Acho que por aqui Ó Ó o cara aqui Toma Ah, velho Tacou fogo em mim Já era É, não tem muito o que fazer Mas bom, pessoal Já vai ficando por aqui, então Espero que você tenha gostado Se divertido Por favor, deixe seu like Comentário E se inscreva no canal Caso ainda não seja inscrito Grande abraço a vocês Tudo de bom Já está terminando aqui Vou pegar aquele cara ali Ah, eu ia pegar E o cara pegou, velho O outro dinossauro pegou Mas beleza Caraca, quanto dino Que isso? É muito dinossauro Ó o cara aqui Ó o cara aqui E salvou Não creio nisso Não creio Tá louco, galera Gente iliminada Mas bom, então é isso Muito obrigado a todos Até mais E tchau Fui, valeu Fui, valeu